Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Um convite especial em Avaque, então a Associação de Carros Antigos Um evento super legal aqui no Shopping Westside Estou com os nossos amigos aqui, grande Vanderlei Também amostrado aqui o Francisco e o Rogério Aqui do Shopping Westside E um convite especial pra você que vai rolar a partir das 11 horas da manhã Um super evento, isso aí, legal Vanderlei? Isso aí Serginho, tá convidando o pessoal pra dia 10 então Dia 11 horas, trazer seus carros E vir com a família, uma edição pros pais e pra toda a família Que legal, sabadão agora um convite especial, né Francisco? É isso aí, você não pode ficar fora dessa Dia dos Pais no domingo, sábado, traga teu pai Vai ser o melhor presente que você pode dar pra ele Com certeza, vai rolar vários shows Aí a partir das 11 horas vai rolar muita coisa legal Toda a família participando E as 11 horas, abertura oficial Das 13 até as 15 Estou, está ali no palco fazendo um som Tem também outros shows aí, super legal, isso aí Rogério? Vai ter o Marcos e Caetano também tocando aí A banda de pagode São Maneiro E que é pra realmente atingir o maior número de público Vai ter voucher de cerveja pras primeiras pessoas que chegarem aí Então galera, não dá pra perder É um evento incrível que vai acontecer aí E a gente tá muito feliz de trazer É uma junção de gente bacana Serginho, Vanderlei da VAC O Francisco, nós e é isso aí Vamos pras cabeças Galera, o evento é imperdível então Dia 10 agora, sabadão A partir das 11 horas você é o nosso convidado especial Comemorar o dia dos pais, traga com a sua família E também é um recado legal Entraga o secãozinho também pra fazer aquele passeio bem legal Que pode trazer aquela passeada legal Conferir a vibe legal com toda a família Então traga o seu pet E participe desse evento do bem com a gente agora então Com a VAC e toda a moçada Segundo encontro de carros antigos Aqui no Shopping Westside Valeu moçada, isso aí Vanderlei? Isso aí Valeu galera, então aguardamos vocês sabadão Até mais Bora, isso aí hein Obrigado